Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma sacada pra vocês muito legal. Como pegar um retalho de áudio qualquer e transformar numa introdução gigante pra sua música, beleza? Mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal aqui já se inscreva no canal, deixa teu like, teu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos pra que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, beleza? Tem o nosso Instagram que está aparecendo na tela aí pra vocês, arroba Mixando no Cubase. Lá eu passo sacadas que eu não passo aqui no canal. Tem também o nosso curso que o link está aqui na descrição, o Mixando no Cubase. Hoje o melhor curso de mixagem no Cubase da atualidade. Só ferramentas nativas do Cubase, beleza? Se eu fosse você eu não perdia essa, ok? Quero dizer pra vocês também que pra ficar ligados aqui no canal porque vai rolar, vai rolar sorteio das novas camisetas Mixando no Cubase. Sorteio de camisetas e canecas. Canecas Mixando no Cubase, ok? Você pode receber esse kit aí gratuitamente na porta da sua casa. Fica ligado aqui, fica ligado no Instagram, né? Pras próximas informações de como vai funcionar esse sorteio, beleza? Então é isso aí, vamos lá pra tela do computador que é lá que tudo acontece! Esses dias lá nos stories do nosso Instagram eu peguei um retalho qualquer de áudio e transformei em uma introdução gigante pra uma música. E a galera curtiu, né? A galera curtiu a ideia e pediu pra eu trazer aqui pro canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz lá nos stories, beleza? Então olha só, aqui eu tenho um acorde de Mi Power Chord. Olha só, de guitarra, olha só. Normal, né? Um acorde, um retalho normal, certo? Então o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar o metrônomo pra eu ter uma base pra eu colocar uma bateria em cima disso. Vamos lá! Ok, então já sei qual é que é a do metrônomo e tudo mais, então eu vou chamar aqui o Groove Agente, né? O nosso querido Groove Agente. Vou chamar ele aqui. Criar um canal de áudio. É de midi, desculpa, midi. Ok, vamos lá, vou chamar aqui a bateria. Deixa eu ver uma aqui, acho que essa aqui vai dar. Vamos ver. Vou carregar esse preset aqui. Panthers, ok. Tá legal. Quebrada. Essa aqui vai dar. Essa aqui vai dar. Essa aqui vai dar. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. E vou arrastar, ó. Está aqui a bateria, certo? Vou fechar o Groove Agente. Vamos dar uma cor aqui pro Groove Agente, só pra gente não... Deixa eu organizar aqui. Vamos dar uma cor aqui pro Groove Agente. Dá uma cor aqui, beleza. Vamos ver em cima desse acorde como é que soa. Ok, então eu vou pegar só dois compassos. Vamos ver onde é que vai dar isso. Aqui. Ok. Pra mim tá tranquilo. Vou ligar o looping aqui. Beleza. Agora o que acontece? Agora eu vou vir aqui no canal da guitarra, ó. E vou chamar um plugin que eu não vejo muito a galera falar sobre ele. Mas ele é sensacional, rapaziada. Dá pra trazer várias técnicas aqui pro canal com esse plugin nativo do Cubase. Que é esse aqui, ó. O FX Modulator. Esse cara aqui é um plugin de modulação. Né? De modulação que tem os FX, que tem coros, tem reverb, né? Tem drive, enfim. Vários efeitos que você pode usar. Dá pra fazer altas, altas sacadas com esse plugin. Eu vou trazer algumas aqui no canal. Vocês vão curtir bastante. O que acontece? Então ele é um plugin que modula, né? A minha fonte sonora. Então está aqui as figuras de modulação. Aqui em cima. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou selecionar o volume. Olha só. Selecionei o volume. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou largar, né? A batera com esse acorde de guitarra. E vou mudando as figuras aqui. Pra ver qual que vai se encaixar mais na minha ideia. Certo? Vamos lá então. Vamos pegar a primeira aqui. Selecionei. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Pode dar. Eu gostei dessa figura aqui, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no time e vou começar a mudar as minhas figuras, certo? As minhas figuras. E vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Vamos lá. Essa é massa. Gostei dessa, olha só. Ficou massa. Já deu uma cara aqui, né? Já deu uma cara, olha só. Que massa. Massa, né? Olha só, já mudou a cara de tudo aqui, beleza? Agora eu quero colocar um baixo para trabalhar isso no midi também, né? Lembrando, isso é um exemplo. Então tem várias figuras, depende da figura rítmica, do ritmo da música e tudo mais. Mas essa técnica é muito legal. Esse conceito é muito legal, beleza? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui... Opa, desculpa. É o Halleom Sonic, certo? Onde é que está aqui? Vou chamar o Halleom Sonic e vou vir com o baixo aqui. Vou colocar um baixo, certo? Vamos lá. Esse preset aqui mesmo. Vamos ver se ele já tem distorção, se não tem. Enquanto carrega aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, rapaziada, né? Que aqui sempre tem umas técnicas massa, certo? Eu sempre procuro trazer umas técnicas massa, né? Novidade para vocês, né? Que possa influenciar no trabalho de vocês, beleza? Então deixa o like, deixa o comentário se você está curtindo o vídeo, hein? E não esquece de se inscrever no canal, porque logo, logo tem sorteio dessas camisetas aqui, ó. Tá? Do Mixando no Cubase. Você pode receber uma gratuitamente aí na porta da sua casa, beleza? Então vamos lá. Então eu tenho o baixo aqui, deixa eu ver. Beleza. Pode ser esse mesmo, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma cor para esse baixo. Deixa eu puxar a string aqui para cá. Isso. Vou dar uma organizada, né? Então eu vou dar uma cor para o baixo aqui. Pode ser essa mesmo. Essa aqui. Ok. Tá boiando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um canal de acorde aqui, certo? Eu vou abrir um canal de acorde porque eu preciso do canal de acorde para fazer o que eu quero fazer aqui. Ok? Então, canal de acorde, certo? Tá aqui em cima, eu vou dar uma cor para ele. Pode ser amarelo, né? Vamos lá. Então eu vou vir aqui, vou... É... Vim para cá. Mi, né? Mi. Ok. Beleza. Agora eu vou pegar e vou arrastar esse Mi aqui para o nosso baixo aqui, o Raylion Sonic, certo? Para ele dar o acorde para nós aqui. Ok? Beleza. Então agora eu vou tirar algumas notas da tríade, ok? E vou deixar só a tônica. E aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui, vou trazer até o fim, certo? Até o fim. Feito isso, eu vou trazer até o fim aqui também, ok? Aí eu vou vir aqui embaixo nos inserts e vou chamar o FX Modulator de novo, né? Selecionei o canal Midi aqui, vim aqui nos inserts e vou chamar o FX Modulator aqui também. Ok? Beleza? E antes eu vi uma figura aqui que eu acho que fica mais próximo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou solar o baixo e abater. E vou largar aqui que vai ficar melhor. Então eu vim aqui, selecionei o FX Modulator, né? No canal do Midi do baixo e vou buscar o volume de novo. Volume de novo. Certo? Vou vir aqui essa figura aqui. Antes eu vi que pode casar legal aqui também, ok? Então o que acontece? Agora eu vou largar a bateria e o baixo para ver o que vai acontecer com isso. Massa, 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 massa. Isso aí. Agora eu vou largar todo mundo aqui para ver como é que ficou essa bagunça toda, né? Vamos lá. Olha só que legal, cara. Massa, né, meu? Quer dizer, com o FX Modulator eu consigo criar introduções de música, certo? Eu consigo colocar vibrato nas vozes, né? Eu consigo fazer várias coisas com esse plugin, certo? Então é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, certo? Falando sobre o FX Modulator, também como eu fiz aquela introdução que eu mostrei lá nos stories do Instagram, beleza? Tranquilo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, certo? Para não perder nenhum vídeo aqui do canal e fica esperto, fica esperto que vai rolar sorteio dessas camisetas e canecas. Canecas mixando no Cubase, beleza? Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, a gente se vê na sequência, valeu!